Ó, novo golpe na praça. Coloca as imagens na tela pra mim, por favor. Comerciantes são surpreendidos com mensagens e com ligações de ameaças. Sobe o som. Tá resolvendo esse probleminha aí, comando. Eles tão denunciando nosso tráfico de droga aqui na área, querendo atrasar o lado dos nossos irmãos. O comer é esse aqui, comando. A gente tá fortemente amado. A gente vai descer lá pra execução. Olha aí os caras fazendo ameaças, hein? Gravando vídeos e enviando para comerciantes dizendo que a vítima é informante da polícia e que serão levadas para o julgamento no tribunal do crime, ameaçando de morte esses comerciantes. Em troca, claro, querem dinheiro. Tudo isso não passa de um golpe, não é isso? Nayara Moura chegando agora ao vivo pra contar detalhes dessas ameaças e ameaças graves. Bom dia, Nayara. Oi, Marcelo. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de terça-feira. Pois é, né, Marcelo? Esses criminosos não têm mais limites. Até golpe aí, cheio de ameaça, eles estão cometendo. Como que eles fazem? Eles dizem que ali, geralmente, o alvo desses criminosos é justamente algum comerciante da região. Daí eles começam a mandar esses vídeos, eles também mandam um vídeo dizendo que estão monitorando o estabelecimento. Mas tudo de dentro do presídio, de dentro da cadeia, Marcelo. Por quê? Eles entram na rede social desse estabelecimento e começam a ver o que tem lá, como que o estabelecimento é, o horário de funcionamento, como que os clientes são servidos, que tipo de cliente que frequenta. Daí, com essas informações, eles tentam aplicar o golpe. Eu vou começar aqui com o comandante da Guarda Civil Metropolitana, o Wagner Rodrigues, que vai falar mais um pouquinho pra gente, inclusive, de uma comerciante que quase caiu nesse golpe e quase transfere dinheiro pra essa quadrilha, né, comandante? Então, eles primeiro investigam toda a vida do comerciante pra poder aplicar o golpe. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia, Marcelo, a todos que nos assistem. De fato, é um golpe sofisticado, né? Eles acompanham as redes sociais de comerciantes, redes sociais dessas abertas. Geralmente, também tem um telefone do estabelecimento e, de posto dessas informações, eles começam a ameaçar. Eles já têm aí a ciência, né, a noção de que nós fazemos esse trabalho aí de proximidade com a população em geral, principalmente com os comerciantes, né, pra inibir crimes na prevenção ali de percas. E aí, eles começam a ameaçar esses comerciantes, dizendo pra eles que eles sabem que eles têm contato com a polícia, que eles são informantes das polícias, informantes sobre quem são os traficantes da região, os usuários, os criminosos daquela região e começam a fazer ameaças. Com esses vídeos aí, sempre utilizando nos últimos dias esse mesmo vídeo, né, de alguma facção, algum grupo criminoso que tenha postado isso aí na rede social, que ele também se apropriou desse vídeo e começa a ameaçar pedindo dinheiro pra que possa perdoar, né, e vamos dizer assim, esse comerciante que estaria sendo informante ou dedo duro na linguagem deles. Agora, comandante, eles são muito insistentes, né, e sempre falam num tom de ameaça, o que assusta muito a outra pessoa que tá sendo vítima desse golpe. Sim, nesse período de pandemia que nós passamos, esse tipo de golpe aumentou muito, né, foram aí os crimes que mais aumentaram foram essas questões aí ligadas a crimes cibernéticos. Então, nós já temos até uma delegacia aqui da Polícia Civil, uma cidade de Goiás, aqui em Goiânia, direcionada a combater esse tipo de crime, mas é alastrado, né, a gente já tinha vários deles, o Bessa Tio, o falso sequestro, o golpe do novo WhatsApp, da nova rede social, e agora temos esses indivíduos se passando aí por ser pessoas que estão sendo prejudicadas pelos comerciantes, que tem as polícias nas suas portas, que tem ali a proximidade, a amizade com as forças policiais, pra dizer que eles são informantes, que estão dedurando ali quem é os traficantes, quem é os usuários, quem são os ladrões da região, e passam a pedir dinheiro. Eles começaram a pedir dinheiro pra esses comerciantes, no caso, pedindo 20 mil reais, pra se ter uma ideia, no final da conversa, como você disse, eles insistindo em tentar tirar um pouco de dinheiro, já estavam ali em 300 reais essa pedida, segundo eles, simplesmente, já que você, então, não é informante, pelo menos pague o prejuízo que nós tivemos de combustível pra ir atrás de você, no caso, esse automóvel aí com esses indivíduos armados. Esse comerciante, especificamente, do Novo Horizonte, setor Novo Horizonte, quase faz a transferência, só não fez porque, no momento da conversa, percebeu que ele não tinha tanta informação ali, né? Ele deu um detalhe que não constava na rede social do estabelecimento e acabou deslizando. Foi aí que esse comerciante decidiu procurar a guarda civil. Qual que é a orientação nesse caso, comandante? Sim, ele cometeu um pequeno deslize, né? Apesar de ter estudado ali a rede social e esse comércio, ele falou que tinha muitos funcionários. Lá não tem. Eles trabalham naquela rede de fast food e são poucos funcionários. O que a gente orienta é que o pessoal faça a denúncia, registra a ocorrência, porque é uma delegacia especializada da Polícia Civil de combate a esse tipo de crime. Obrigada, viu, pelas suas informações. Olha só, a orientação maior é essa. Na primeira ligação, a primeira ameaça, o primeiro contato de uma quadrilha especializada em golpes como esses, de dentro do presídio, a orientação da polícia é ir imediatamente a uma delegacia e já fazer a denúncia, viu, Marcelo? Exatamente, está aí a dica. Obrigado, Daíra. Obrigado também ao comandante da Guarda Civil Metropolitana participando com a gente aqui no Balanço Geral. Amanhã, esse vídeo, os caras pegaram em alguma rede social e começaram a mandar, como se fosse feito por eles, esse vídeo aí, ó. Só que não. Vídeo feito por bandidos, aí sabe-se lá de onde. E aí eles pegavam esse vídeo e mandavam para as vítimas ameaçando. Olha aqui, ó, a gente está indo aí no seu comércio agora. Está todo mundo armado. Inclusive tem um áudio também, ô, Tayroni? Também aí, comandante. Eles estão denunciando as traficas. Eles têm um áudio. Um áudio que bandidos enviavam aí para as vítimas. Coloca no ponto para mim, por favor. Me dê logo uma resposta. Você vai colaborar com eles para mandar eles parar o carro e esperar você fazer aí. É, ameaçando, né? O tempo todo cobrando ali, querendo dinheiro. Começavam pedindo 20 mil depois. É, diziam o seguinte, já que você não é informante, vai ter que pagar pelo menos o combustível. 300 reais, manda aí 300 reais para pagar a gasolina. Está de brincadeira, né? Cara de pau.